Entidades médicas lançaram uma carta pública para que o Brasil atinja os padrões de qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Uma resolução publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente em 2018 estabelece as metas para regular a poluição do ar. Mas, segundo a Sociedade Médica, a norma permite que o país siga concentrando altos níveis de poluentes na atmosfera. O tema está na pauta do Supremo Tribunal Federal, que poderá decidir pela derrubada da resolução. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a poluição do ar é responsável por mais de 50 mil óbitos anuais no Brasil. A reportagem é de Júlia Pereira. Entidades médicas brasileiras lançaram uma carta pública em defesa da qualidade do ar para que o Brasil atinja os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O assunto é um dos temas que integram a pauta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No último dia 30, a Corte deu início ao julgamento do chamado Pacote Verde, sete ações do governo federal contra o meio ambiente. Entre elas, está a ação direta de inconstitucionalidade nº 6.148, movida pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A resolução adota os níveis da qualidade do ar considerados como seguros à saúde pelo OMS, mas não estabelece prazos para alcançar as metas intermediárias para chegar aos níveis recomendados pela organização. Segundo as entidades médicas, isso gera um prejuízo da gestão e do controle de emissões de poluentes, além da ineficiência da atuação dos órgãos públicos para a concessão de licenças ambientais e da falta de informação clara sobre a qualidade do ar e eventuais malefícios à saúde da população. A PGR pede que a resolução seja declarada como inconstitucional pelo STF e que dentro de 24 meses após a decisão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente corrija os problemas da medida em uma nova norma. Evangelina Vormitag, médica, embaixadora da iniciativa Médicos pelo Ar Limpo e presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade, entidade que atua com uma micoscure na ação, afirma que uma das mudanças que deveriam ser feitas na resolução é atualizar os padrões de qualidade do ar conforme as novas recomendações da OMS. Em setembro de 2021, a Organização Internacional estabeleceu níveis ainda mais seguros do que os recomendados anteriormente, em 2005. Então, uma das coisas que já se poderia fazer é atualizar os padrões conforme as recomendações de 2021. A segunda coisa, ainda que tenham as metas intermediárias, é que essas metas que se estabeleçam prazos para a mudança da metra, que seja efetiva. É necessário que haja os planos de controle de poluição veicular e controle de fontes fixas, principalmente, ou de queimadas agrocivil pastoris, e que então haja metas para redução dessas três fontes de emissões para que os estados possam reduzir as emissões, as concentrações, passar de uma meta para outra no prazo previsto. Então, que tenha mecanismos de gestão determinados para que isso possa ocorrer e, de fato, ser efetivo. Que tenha episódios críticos e licenciamento, por exemplo, baseados nos padrões que são protetivos à saúde, e não aqueles vigentes, que são muito altos. Esses seguidos serão ineficazes, tanto para a redução da poluição do ar, quanto para a proteção da população nesse sentido. Segundo o relatório publicado por uma empresa suíça de tecnologia que monitora a qualidade do ar, somente 3,4% das mais de 6 mil cidades pesquisadas atenderam aos critérios recomendados pela OMS. Como resultado, o ar tóxico se tornou o segundo maior malefício ambiental da atualidade com repercussões à saúde, ficando atrás somente da Covid-19. Um dos poluentes mais nocivos para a saúde, chamado de material particulado fino, adentra os pulmões e, ao final da árvore respiratória, atravessa os alvéolos pulmonares, entrando na circulação sanguínea e afetando todos os sistemas e órgãos. Doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o derrame cerebral, estão associadas à poluição do ar. Os efeitos do material particulado fino também são nocivos em crianças, desde quando ainda estão no útero, o que pode causar problemas como a prematuridade, até durante a fase de crescimento e desenvolvimento cognitivo, que podem ser prejudicados com a exposição à grande concentração de poluentes. A poluição do ar pode até ocasionar a morte. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o fator é responsável por 11% da mortalidade global anual, sendo 51 mil no Brasil. Hoje, a poluição do ar passa a ser líder ambiental em adoecimento e mortes no mundo, inclusive para crianças, e ela configura, entre a primeira ou a segunda causa de mortalidade infantil, as doenças respiratórias. Então, ela tem um peso muito importante no adoecimento. Ela é líder ambiental, ela por si só é carcinogênica, então ela causa o câncer do pulmão, independente da concentração da toxicidade, o ar poluído, ele é considerado uma substância carcinogênica. A discussão sobre o chamado pacote verde deverá ser retomada nesta quarta-feira, dia 6, pelo Supremo Tribunal Federal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão